Procura alguém neste mundo que tem amor para dar Amor e felicidade não é fácil de encontrar Já tive alguém nesta vida e para sempre perdi Parece que o mundo inteiro de mim agora sorri Sofri até que um dia encontrei, pensei até ser feliz Aonde andará agora o amor que eu sempre quis? Pra mim a felicidade ainda não existiu Porque quem eu tanto queria da minha vida saiu Só me resta amargura, desprezo e solidão Vindo morar para sempre em meu pobre coração Sofri até que um dia encontrei, pensei até ser feliz Aonde andará agora o amor que eu sempre quis? Aonde andará agora o amor que eu sempre quis?